Qual é o objetivo dessa campanha? Na verdade, nós temos forte já um programa na Escola de Formação de Leitor que busca justamente fomentar a formação de novos leitores e que sejam leitores competentes. Como nesse dia 23 de abril a Unesco definiu como o Dia Internacional do Livro em homenagem ao William Shakespeare e o Miguel de Cervantes, nós resolvemos então fazer essa ação em toda a escola com todas as etapas de ensino. Onde esses livros podem ser entregues? Eles podem ser entregues aqui na unidade do centro da Escola Barão do Rio Branco, como também nas duas unidades que nós possuímos de educação infantil, uma na unidade da Vitor Conder na rua Timbó e outra na unidade da Velha na rua Gustavo Buda. O que vai ser feito com esse livro? Bom, nós temos dentro a ação do Barão Contando Histórias, nós estaremos realizando com as oitavas séries, a gurizada vai à praça, na praça da Havan, fazer a distribuição dos livros gratuitamente, evidentemente. A ideia é que as pessoas leiam, peguem o livro, leiam e depois repassem para seus colegas e assim por diante.